E aí seguimos em frente, vendemos o que nós tínhamos ali na época, que era apenas um carro, o dinheiro guardado que nós tínhamos na poupança, a rescisão de trabalho e seguimos em frente e deu tudo certo. Nos meus 14 anos de idade, na minha adolescência, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma escola. E ali eu senti a minha paixão realmente, que era aquilo que eu gostaria de seguir por toda a minha vida, que era trabalhar em educação. Foi um grande desafio, até convencer o meu pai da minha trajetória, do caminho que eu gostaria de seguir. E ele tinha muito medo que eu não desse certo. Eu me recordo muito bem do dia que eu comprei a escola e aí ele subiu cada degrau. E quando chegou ali no patamar ali de cima, ele falou Filha, tá vendo que pra subir é fácil? Mas se você tropeçar e cair, a queda pode ser muito difícil. Então suba cada degrau lentamente, que vai ser mais difícil de você tropeçar. Eu iniciei a escola com 70 alunos. E aí depois de dois anos, a escola já foi crescendo, eu abri uma outra unidade, alugar um outro espaço para o berçário. Então aí após cinco anos de experiência na educação infantil, já com três unidades, nós demos um passo muito grande. Um passo que foi ali muito decisivo. Nós precisamos vender a casa que nós tínhamos adquirido ali naqueles cinco anos. Nós vendemos a nossa casa para poder investir em toda a adaptação desse espaço para transformar numa escola de ensino fundamental. Foi um passo muito grande, um passo ali arriscado, mas eu sempre tive essa vontade e a certeza sempre de dar muito certo. Mas no ano que nós completávamos 25 anos, que foi o ano de 2020, veio a pandemia. E mudou todos os nossos planos. Foi um dia muito triste. Nós não temos prazo para suspensão. A justiça suspendeu a volta às aulas. As aulas suspensas. Faz seis meses que o vírus fechou as escolas no Brasil. Eu realmente falei, nossa, prédio, todos esses prédios não servem para nada. Porque a escola é feita de gente, né, e não de paredes. Mas aí logo, né, essa paixão que tem aqui dentro pela educação, essa motivação, foi quando eu falei, não, tudo bem, aquele dia foi muito difícil, fui para casa, mas no dia seguinte, já acordei, não, a gente tem que continuar, vamos continuar. E o que a gente pode fazer de diferente? Vamos inovar. E aí nós seguimos. Inovamos por meio de lives, por meio de atendimento psicológico para as famílias, para os alunos. E principalmente no investimento muito grande, que foi criar um espaço para que todos os alunos pudessem interagir e ter uma concepção de escola diferente. O DBplus é um espaço planejado, projetado, onde a concepção do espaço favorece muito diálogo, a interação dos alunos, até mesmo pela sua própria arquitetura, pela sua construção, pelo formato que as aulas acontecem, onde o professor lança muitas vezes ali um desafio e os alunos precisam passar por várias estações, criar os seus projetos, os seus objetivos, diante ali do desafio posto pelo professor. E para ter um ensineio de qualidade no formato digital, a gente precisa de um equipamento e também com uma boa tecnologia. Nós oferecemos gratuitamente para todos os alunos no ano de 2021, um Chromebook para os alunos do ensino fundamental até o ensino médio, garantindo aí a qualidade tecnológica para todos os alunos. Educação é feita com amor, com pessoas, com inovação, com transformação, com conhecimento, com vontade de dar certo, de transformar, de fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigada a todos vocês, pais, familiares, que confiam em nosso trabalho e que permitem que nós façamos parte do maior tesouro da vida de vocês, que são os filhos de vocês, os nossos alunos. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto